Certo pessoal, vamos lá, vamos começar o nosso evento hoje a respeito de ferramentas fiscais integradas ao Moderniza. Na verdade, como a gente sempre faz no Roadshow, isso não é um treinamento, é só para que vocês saibam que existe e basicamente o que faz cada uma delas. Depois, quem tiver interesse ou vislumbrar alguma possibilidade de usar em seus clientes, aí entra em contato conosco, que a gente pode fazer uma hora do parceiro um pouco mais específica sobre cada uma das ferramentas que for desejada. E também a gente vai basear hoje o evento no conteúdo que nós temos disponível, que também vocês podem acessar e conhecer também a qualquer momento. Beleza? São basicamente quatro integrações que nós temos hoje, tá? A parte fiscal. A primeira delas é a plataforma do contador. A segunda delas é a API de classificação fiscal. Essas duas têm basicamente o intuito da interação do contador com a empresa. Então, o contador pode acessar informações da empresa, pode fazer configurações, assim por diante. Depois, nós temos a integração com a Imentes, para a classificação fiscal também. E por fim, nós temos o Modern Fiscal, que é uma ferramenta de um dos nossos parceiros aqui, e que também depois eles vão apresentar para vocês conhecerem. Então, são basicamente essas quatro integrações fiscais hoje. Nós chegamos a iniciar a integração com a Domínio Fiscal, Domínio, né? Software Domínio, para a parte de contabilidade, né? Porém, na época que a gente começou, eles estavam com uma disponibilidade na API deles lá, e aí acabou que a gente não levou o assunto para frente. Então, hoje são basicamente essas quatro aqui. Vamos olhar aqui, então. Se vocês quiserem ter acesso a todas elas, deixa eu abrir aqui no nosso gerenciador de conteúdo. Para vocês verem onde é que ela fica. Elas ficam. Vocês podem acessar aqui, via o menu Varejo, Manuais, Moderniza a Loja. Tem aqui bem no fim, ó, os itens 14, 15 e 16. O primeiro deles que a gente vai comentar aqui é a Plataforma do Contador. Vamos lá. Plataforma do Contador, inclusive, a gente já fez um roadshow específico dela. Então, o que seria a tal da Plataforma do Contador, para quem não conhece? Ele é um painel web, né? Onde o parceiro pode configurar aí os seus clientes, cadastrar lá os seus clientes, e também cadastrar os contadores, e aí vincular os contadores aos clientes. E aí o contador pode, através de um login e senha, acessar, né? Todas as informações de notas fiscais, né? XML, fazer download do XML, ver informações fiscais, ver informações de produtos, ver informações por tributação, né? Para cada um dos seus clientes. Então, é basicamente para isso que serve a ferramenta. Ela é um painel web ali, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Aqui, por exemplo, tem o cadastro do cliente, que é o parceiro que lá faria, vocês fariam, né? Aqui é a visualização de XMLs, então vocês podem fazer o download dos XMLs, visualizar a impressão por modelo, por citação, né? Então, ele tem basicamente esse intuito, certo? E aqui também tem o vídeo do nosso roadshow, para quem quiser assistir, tá? Então, a plataforma do contador é isso. Tem um porém muito importante de observar na plataforma do contador, que é o seguinte. Hoje ela tem que ser, por uma limitação da própria plataforma, ela tem que ser hospedada em um domínio próprio do parceiro, em um servidor do parceiro. A gente não consegue disponibilizar ela num servidor central nosso e vocês só usarem ainda, porque ela não separa informação de parceiro dentro, não tem o nível parceiro, digamos assim, né? Então, todo mundo veria os clientes de todo mundo, então não dá para fazer dessa forma. A gente já está em contato com a equipe de desenvolvimento da empresa aí para adicionar esse recurso, eles estão fazendo, mas, né, está um pouco demorado, digamos. Então, quando esse recurso de ter o nível parceiro existir, aí a gente vai poder disponibilizar isso num servidor nosso central. Mas funciona da mesma forma, se vocês tiverem um servidor aí que possa hospedar a página, né, é basicamente isso que pode ser feito. E em termos de configuração, aposta as páginas rodando, dentro do sistema é só aqui na parte de configurações, da filial nas integrações, né, e habilitar a plataforma do contador e colocar o endereço, né, do servidor que tem a plataforma rodando lá. Esse é o primeiro passo. E o segundo, e muito importante, para a gente enviar as informações para a plataforma do contador, desculpa, é utilizar o monitor do sistema Moderniz, né, que talvez é uma ferramenta até que vocês nem conheçam, tá, mas tem, já foi feito um roadshow sobre isso também. Nós temos um monitor, deixa eu mostrar rapidinho aqui. Monitor não é um vídeo, tá, pessoal, é um monitor de serviços. Tá. Ele basicamente permite, opa, perdão, permite monitorar alguns serviços, né, então, monitorar se os serviços estão rodando do sistema, né, ou qualquer serviço, backup, algumas configurações financeiras, né, e tem aqui a parte de fiscal, que é isso que precisa fazer para funcionar, para enviar as informações para esse painel, né. Então, isso aqui, na verdade, envia as informações, aqui no integrações, desculpa, aqui, ó, saque fiscal. Então, enviar XMLs para saque fiscal e a partir de qual data, né. Então, aqui ele começa, né, ele fica rodando no servidor, toda vez que entra uma nota lá emitida, ele envia para essa plataforma e automaticamente. Certo? Então, em termos de configurações que precisa fazer, como a gente falou, depois tem a página rodando, precisa cadastrar lá os clientes, cadastrar os contadores e fazer os vínculos, né. E depois vir aqui nas filiais, aqui, configurações, na aba integrações, habilitar aqui, e botar o endereço, e configurar o monitor para enviar as notas para a plataforma. Beleza? Mas como eu comentei, já tem um roadshow sobre isso, então não vou me estender muito. Então, essa é a plataforma do contador. Legal? Vamos para o próximo. Próximo é a classificação, a PI de classificação fiscal. Essas duas, né, tanto a plataforma quanto a PI de classificação fiscal são na mesma empresa, ela chama SAC Fiscal. É aqui do Rio Grande do Sul. Certo? Para que serve a PI de classificação fiscal? Ela, em grandes linhas, ela é um local centralizado, também é uma plataforma online, né, onde tanto o parceiro, que são vocês, no caso, quanto o contador, ele pode acessar lá e montar a classificação fiscal que vai ir para a empresa. Isso manualmente, né? Então, o contador pode acessar lá e dizer, ah, esse produto aqui, ou os produtos sobem via código de barras ou via NCM, ele tem lá alguns critérios, né? Então, ah, esses produtos aqui, eles vão ter tal regra, regra DST, e tal NCM, e tal CEST, e assim por diante. Então, eles se montam todas as regras e se aplicam, né? E essas regras retornam depois de integração para o sistema Moderniza Loja, né? Onde o usuário vai poder consultar, né? Ele tem uma tela, é a mesma tela da Emendes, que eu vou mostrar depois, né? Ele pode ver os produtos que foram classificados, ver a aplicação, o que foi aplicado, né? Para que o contador aplicou ou o parceiro, né? E aí confirmar ou não a aplicação dessas regras, tanto por produto, quanto em lote. Ele pode selecionar todos os produtos e mandar aplicar tudo de uma vez só. Certo? Então, aqui a configuração é basicamente a mesma, né? Então, lá no... tendo a plataforma rodando, é basicamente a gente configurar aqui nas configurações de integração por filial, né? Mesma coisa da plataforma no contador, né? Marcar que tem integração e colocar o URL aqui do... de onde ela está hospedada. Essa aqui também, né? Essa aqui a gente já pode hospedar, já está, na verdade, hospedada no nosso servidor. Então, vocês podem usar o que já está no servidor ou também podem usar em servidores próprios, caso queiram. Beleza? E aqui a gente tem alguns exemplos de telas, ó, como é que cadastra os contadores. Aqui até tem modo dark, ó, como cadastra empresas, como cadastra usuários, né? E depois elas vêm parar aqui no sistema, que depois eu vou mostrar com um pouco mais de, né? Os produtos vêm parar aqui com as suas situações e é possível aplicar aqui, né? Conforme quiser. Aqui tem todos os exemplos, por exemplo, o que um contador faria? Ele pode inserir regra ou mandar aplicar, né? Aqui nós temos as regras, por exemplo, qual o regime tributário, CFOP, CMS, PIS, PIS, PIS e assim por diante. Tem vários critérios, né? Aqui é um exemplo de inserir uma regra e aqui de aplicar a regra. Quando é aplicada a regra no portal, é que ela vai voltar para o sistema para o dono ou gestor, né? Verificar aqui e aplicar caso necessário. Beleza! Então essa é a API de classificação fiscal. Então só para recapitular, ela permite que se use uma plataforma centralizada web para criar regras de subir primeiro os produtos do cliente para ela, criar regras de classificação e aplicar elas. Depois essas regras voltam para o ambiente do cliente, né? E o cliente pode verificar e aplicar a tributação no caso queira. Certo? Então, mas é tudo manual, tá? Nesse caso da plataforma é manual. Tem que ir lá e fazer as classificações. Eles já, segundo o pessoal da equipe da empresa da SAC Fiscal, eles já estão integrando com outras plataformas também, tipo a Emendes, por exemplo, né? Para que se possa fazer a gestão da classificação fiscal em vez de fazer 100% manual, fazer com integração em outras plataformas. Mas não tem nenhum prazo para isso. Então, por enquanto, ela é 100% manual. Depois temos a classificação fiscal via Emendes. O que seria Emendes? Emendes é uma empresa que tem uma base de dados bem grande de classificação fiscal de produtos, né? E eles disponibilizam esse serviço de classificação fiscal que é bem parecido com a que eu acabei de mostrar, só que no caso deles, eles já têm uma biblioteca com as bases de tributação. Então, basicamente, a gente sobe os produtos para lá, eles já classificam os produtos e nos devolvem a lista de produtos que já é classificada. Então, com toda a classificação fiscal pronta, né? Sem ter que ir lá o contador e montar o ambiente para o cliente 1, para o cliente 2, e assim por diante. Então, ele tem uma vantagem bem grande nesse sentido. E, claro, que a Emendis também tem outros recursos, eles também têm plataforma para que o cliente possa acessar e verificar online, e assim por diante. Aqui, basicamente, na configuração do sistema é a mesma coisa, bem simples. Então, tem que ter uma conta na Emendis, obviamente, com usuário e senha e um ambiente lá na Emendis. É isso que se configura aqui na classificação fiscal na configuração da filial, desculpa, na aba integrações. E, basicamente, feito isso, o que acontece? A gente já pode enviar as informações. Esse enviar as informações, pessoal, só para mostrar aqui, até no meu nem está habilitado, mas ele aparece aqui, tem uma outra opção que é de classificações fiscais, acho que aqui no menu outros, né? Onde abre essa tela aqui, essa tela aqui é a gestão das classificações fiscais, então aqui a gente tem os produtos que foram enviados e a gente pode visualizar a situação que ele está e mandar aplicar as regras e assim por diante por tipo de classificação fiscal, aqui no meu exemplo é da Emendis, mas se fosse saque fiscal ele teria o outro tipo aqui, mas a tela é a mesma, muda algumas colunas, mas é a mesma coisa. E por aqui a gente pode enviar os produtos também, então tem aqui essa opção incluir aqui embaixo, onde se pode selecionar produtos em lote, vários, por todos os produtos de uma mesma categoria, do mesmo NCM, assim por diante, aí se clica aqui e se envia, e depois quando tem o retorno, é possível aplicar, então vocês podem pegar produto por produto, clicar aqui e ver as regras, tem aqui um botão ver regra aqui, ou se pode simplesmente os que tiverem selecionados aqui mandar aplicar, ele vai aplicar a tributação, quando eu digo aplicar a tributação, ele vai eventualmente cadastrar uma NOP nova no sistema se não tiver, ou vai pegar NOP que já existe e adicionar um critério novo, caso tenha, então esse é o procedimento que é feito. E no caso da emendas, aqui tem algumas situações que ele pode ficar, que é não classificado, ou seja, que não foram enviados para classificação, pendentes, que a gente já enviou, mas não teve regra aplicada nem nada, atualizado, quer dizer que já foi aplicado, análise é que tem alguma eventual pendência que precisa ser analisada, ele fica a descrição da pendência, caso tenha aqui, aqui ó, motivo, e devolvido, que é produtos que não foi possível classificar, porque daqui a pouco o código de barras não foi enviado, ou não foi encontrado na plataforma, ou não tem classificação, assim por diante. Legal? Então essa é a emendas, o objetivo é o quase o mesmo da API de classificação fiscal, porém aqui ela já tem uma classificação quase automática, não precisa montar os cenários. Então tem esse porém. Obviamente que aí ela tem uma questão comercial diferenciada, mas é um recurso que pode ser usado também. legal. E por fim, nós temos uma ferramenta de um parceiro, que é o nosso parceiro da Bury Informática, que é o Modern Fiscal, é a primeira ferramenta que nós estamos trabalhando em conceito de plataforma, né, é, 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 franquia, desculpa, do Paraná, que é o pessoal da Bury, e é a primeira ferramenta que nós estamos trabalhando em parceria, assim, com franquias e parceiros, que desenvolvimento deles. Então, também funciona integrado com, com o nosso sistema Moderniza Loja aqui. eu vou passar a apresentação aí pro pessoal aí. É tu mesmo, Salles, que vai apresentar? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Oi, oi, bom dia a todos, né, vamos lá, vamos tentar apresentar aí o que nós estamos fazendo. É, estão, estão vendo aí? Eu não... Agora sim, estamos vendo uma tela de importação de XMS. Isso, então, o nosso objetivo e a nossa necessidade na época, né, Felipe? E nós conversando aí com você, com o Redan e mesmo com o nosso chefe, senhor, nós precisávamos que a ferramenta automatizasse, principalmente a parte de Piscofins. E aí nós fomos incrementando. e acabamos automatizando. E a função disso tudo é para que você possa ter uma pessoa quase sem experiência para poder trabalhar. Eu vou ser bem sucinto, assim, para ser rápido. Um exemplo aqui, vocês vejam que eu estou com essa tela de importação aqui, eu já deixei aqui, porque nós vamos olhar aqui os NOPE que está tudo errado, né? Se você olhar no lado esquerdo aqui, 5401, aqui está o 102. Mas a funcionalidade disso é para isso aqui, quando eu registrar, ela vai ir errado para poder gerenciar isso lá no fiscal. Deixa eu mostrar aqui ela. Deixa eu ver qual que é a nota aqui agora. 1086999. Esta aqui, se eu abrir ela aqui, eu vou ver que todo o NOPE está errado. Isso aqui está errado. Agora nós vamos abrir a ferramenta. No início, a parametrização ela serve para que ou o contador ou quem vai mexer nas primeiras vezes ele poder classificar. No caso aí, que nem a emenda já vem classificada, você pode até pegar dela. No caso, é essa nota aqui que eu acabei de puxar. Ela aqui, quando, essa como é uma ferramenta beta, ela tem mais coisas a ser acrescentada, quando o produto, eu abri a nota que o produto vai mostrar em azul que vai estar classificada já. Toda ela, pode ver embaixo aqui, a classificação. Olha no lado direito aqui, mostrando o código de barra, o nome do produto, o NOPE que apareceu e aqui veja que ele ficou em destaque, porque se você olhar aqui embaixo, ele está com o ST10 e aqui apareceu 51, porque provavelmente lá na hora que ele fizer de qualquer maneira. Aí você vem aqui, clica aqui, ele corrige e você salva. Então, feito isso, todos esses produtos você pode ver que já está classificado embaixo aqui. Feito isso, o que você vai fazer? Você só vai executar. Para que isso? Porque ele estando já classificado, você executa e aí você volta lá no produto. Olha aqui o SNOP, está tudo 0,2, 0,1. Eu fecho, abro novamente e aí ele já classificou corretamente. Pode ver. Isso é o objetivo que qualquer um pode dar entrada, cuidar lá dos preços e da quantidade e depois basta só lá clicar um botão dando classificado ele já vem e arruma e quando você gerar o SPED ele já está correto. Então, você não vai ter precisão para isso e nem tem mexer na nota. Isso aqui foi um desenvolvimento junto com vocês, aí da Moderniza, Felipe, é Venan, a ONG que nos ajudaram a criar isso para que isso não precisasse mais contador e vir aqui abrir um por um para ver se a classificação está correta. Então, elimina esse trabalho. E outra coisa, normalmente quando você abre aqui, eu agora não vou ter agora a possibilidade como ela é aberta e eu não vou arrumar isso aqui agora. Você veja aqui que ele entrou com 10, que é a tributação cobrada de semestre anteriormente e aqui no PIS ele vem com 0,6. Então, nós temos outra ferramenta junto aqui aonde ele vai corrigir e vai voltar ao que é. Entende? Que aqui no caso 6, provavelmente o 70, eu fiz a mesma coisa que é exemplo de tributação. Então, se eu voltar aqui eu tenho a abinha aqui em cima e escofins onde que eu tenho as classificações e eu mando executar a correção. O que que é aqui no caso correção? Aqui não está nada parametrizado ainda mas é assim se o caso entre o 0,1 para quem que vai ser? É o 50 então ele vem automaticamente arrumando e as alíquotas. Entenderam aí a situação do sistema aonde que quando você gerar até o SPED de contribuição já está tudo arrumado. É para isso que é a ferramenta que nós fizemos. Até por sinal nós temos aqui nos nossos clientes que o próprio contador tem esse programinha aqui lá na contabilidade aonde que ele acessa e pode ir arrumando esses produtos entendeu? Independente se arrumou lá ou não e quando ele arrumar ele automaticamente ele vem para cá e arruma. Essa é a função dessa ferramenta. Legal é bem bacana mesmo. A última vez que você tinha visto já estava evoluído mas não tanto assim ficou bem bem. tem outras coisas que nós estamos colocando que eu não falei ainda por exemplo aqui eu tenho aqui a distribuidora SPAW certo eu tenho o fornecedor aqui Felipe está vendo? Então eu tenho duas opções para essa Coca-Cola PET ou para várias opções vamos dizer eu tenho um fornecedor que é Simples Nacional então Simples Nacional quando entra ele vai entrar com 90 para quem é ou dependendo do que classifica lá só que se eu não diferenciar isso aqui que ele venha para aquele fornecedor ele vai puxar qualquer uma que eu fiz então o que que nós fizemos então se caso por exemplo eu quero que essa Coca-Cola seja diferente para outro fornecedor quando eu clicar em outro fornecedor por exemplo o exemplo aqui ele vem aqui para mim com a classificação daquele fornecedor normalmente tem alguns fornecedores que um produto ele é diferido outro é isento outro ele tem algum benefício fiscal mas não condiz com o que outro fornecedor tem então para que não haja duplicidade eu busque uma informação errada ele está classificado como pelo fornecedor entendeu Felipe? Sim entendi aqui no caso mas esse aqui se eu comprar essa Coca-Cola de um terceiro e aí como é? eu vou ter que classificar para ele ou então eu sabendo a classificação normal porque tem alguns estados que entra 18 e sai 18 mas tem outros que entra 12 outro entra 7 então o que que eu faço nessa Coca-Cola também vamos ver se fosse outro fornecedor eu só apago aqui o fornecedor e salvo se eu salver ele já vem aqui outra classificação quando eu busco a SPAW ele busca o código do ID dele agora se não tiver o ID ele usa esse aqui entendeu Felipe? e se esse fornecedor eu classifiquei para ele ele é outro ele vai ter um terceiro aqui com a classificação desse terceiro fornecedor então é para isso que vai funcionando legal Salles bem legal mesmo e é interessante que para a gente fechar o pacote digamos que com essas ferramentas tanto as que a gente mostrou aqui da plataforma do contador da classificação fiscal ou da emendas mais essa aqui desde a parte da entrada da nota que é mais o subjetivo da ferramenta até a saída que é a venda que é mais a parte da emendas e da classificação fiscal amarra tudo direitinho entendeu? é muito difícil não ter alguma coisa divergente com essas duas ferramentas funcionando juntas o nosso maior problema Felipe aqui era que tem diferença de contador para contador e você fica aí sabe numa saia justa justamente o que é o que não é então eu agora vejo a emendas como assim uma parceira para esse produto porque assim ela vai classificar o produto e eu venho aqui e arrumo a entrada e aí fica tudo certinho no final do mês isso aí essa essa que é a ideia né então são ferramentas diferentes mas que que atuam em pontos diferentes por exemplo emendas atua para venda basicamente a de vocês aqui que é a moda fiscal é para entrada e aí usando as duas digamos né aí fecha 100% fecha exatamente sempre lembrando né pessoal essas são ferramentas auxiliares que a gente oferece para que vocês possam optar entre usar ou não o que faz mais sentido no cenário de vocês tudo isso é possível que a gente falou que é possível fazer direto no sistema entendeu tu vai lá classifica aqui ali ajusta configura dá para fazer direto sem usar nenhuma ferramenta só que aí obviamente dá muito mais trabalho né e como o Salles comentou está passível de quem que está fazendo a entrada quem que configurou quem que então que que nesses todos esses níveis podem pode ocorrer erros né e essas plataformas aqui elas basicamente já vão deixar padrões prontos entendeu então tu basicamente elimina quem está fazendo da jogada entendeu o conhecimento que essa pessoa tem então no caso aqui do exemplo que o Salles passou basicamente vai lá importar nota importa ela entre aspas aqui né de qualquer jeito e depois essa plataforma aqui corrige o que tiver errado isso é bem interessante e o Imendes é praticamente a mesma coisa né posso ir lá classificar o produto de cada site de qualquer jeito entre aspas na parte tributária né e aí o Imendes vai corrigir tudo depois legal Salles beleza obrigado aí pela tua participação eu que agradeço vou assumir o controle aqui de novo ok uma outra coisa muito importante observar pessoal até teve uma pergunta aqui no chat tá em relação a eu quero usar como é que eu faço o primeiro ponto é entrar em contato com o representante comercial de vocês tá porque a gente precisa adicionar na pauta de cada parceiro pra qual produto vai poder usar e assim por diante e até pra conhecer os planos saber valores e tudo mais e após isso basicamente é comprar o produto no portal comprar e ativar existem produtos específicos pra cada um desses dessas plataformas que eu mostrei e obviamente que elas só funcionam até no meu aqui nem aparece por isso eu não tenho esse CNPJ aqui no portal só vai ser possível usar a ferramenta se ela estiver comprada e ativa no portal para o CNPJ em questão então tem que fazer esse procedimento no portal uma vez comprada e ativada no portal é basicamente configuração aqui de sistema e começar a usar e a gente tem os materiais aqui do modder fiscal que esse que o Siles nos passou a gente ainda não tem mas acho que Siles vamos marcar o NJ vamos fazer pelo menos um passo a passo do que faz a ferramenta e como funciona brevemente pra deixar todo o procedimento aqui pronto de todas elas e tá disponível pra uso tá pessoal e como eu comentei são ferramentas que a gente tá disponibilizando pra que o parceiro possa vocês possam entender em que cenário se encaixa e se se encaixa em algum e caso seja desejado utilizar como eu falei antes também é muito complexo muito caro tudo é possível fazer direto no sistema entendeu só que como eu falei depende muito de eu já falei como falei várias vezes tudo depende de quem tá fazendo daqui a pouco o cara que tá dando entrada na nota lá não tem muito conhecimento fiscal ou o cara que tá fazendo a configuração das regras assim por diante também não tem é possível de então existem essas ferramentas pra ajudar nesse sentido legal mais um toque bem rapidinho eu mandei aí no chat depois dei uma olhadinha quem se por acaso alguém usa uma configuração de DPI do Windows maior que 100% como o Salles tava usando aí que fica as letras grandes os botões quebram ali tem um procedimento que dá pra fazer mandei aí no chat que é bem simplesinho e aí ele ajusta os botões com certinho a exibição fica correta então só um toque aí beleza alguém tem mais alguma pergunta alguma dúvida alguma coisa que queira saber fiquem à vontade sempre lembrando né pessoal vai estar lá disponível no no YouTube quem quiser assistir depois fique à vontade e até um ponto que eu não comentei mas em relação a emendas aqui a gente pede que vocês quem tiver interesse entre em contato com o nosso departamento comercial porque tem duas formas de ter emendas vocês podem comprar direto deles e ou para o cliente comprar direto lá ou podem comprar via moderniza também tem questões de valores totalmente diferentes então é só entrar em contato vocês podem fazer como quiserem só precisa ter uma conta na emendas com autenticação lá mas acho que se fizer via moderniza tem algumas diferenças e essa plataforma do contador aqui só dando um spoiler né quem usar o Mothershop que é a ferramenta online moderniza vai ter isso aqui nativo já tem uma parte lá né que a gente está complementando para V6 que é até o final do ano mas aí essa ferramenta aqui vai ser nativa lá no Mothershop não precisaria usar né ela vai continuar sendo só para o loja e essas outras duas aqui não se aplicam ao Mothershop ainda legal pessoal é isso aí eu queria agradecer a participação de todo mundo e se lembrarem de perguntas mais perguntas futuramente podem nos passar aí e depois convido a quem quiser também assistir o vídeo de novo lá no nosso canal do YouTube para relembrar alguma coisa ou para ver algum detalhe a mais e se quiserem acessar os manuais está aqui como vou passar o passo de novo é no nosso conteúdo menu no varejo manuais moderniza a loja bem no finalzinho aqui ó os itens 14, 15 e 16 aqui tem detalhes de como instala como classifica como configura uma descrição rápida de o que é porque serve então fiquem à vontade de nos nos perguntar qualquer dúvida beleza obrigado aí bom dia para todo mundo grande abraço e aí e aí Tchau, tchau.